Música Música Vem se digitar o meu sorriso Vem me ver, meu paraíso Você pence e eu pence Essa manhã cheia de amor Vamos juntos ver A natureza se negar Que meu amor é convencer Nesse dia eu me preparo Meu amor vem ver Que nem se ressuscitar Nesse dia eu me desculpe Amando a nossa vida Amando a nossa vida Amando a nossa vida Amando a nossa vida